Fala galera ligada no nosso canal, tem vídeo novo na área, o executivo de futebol Edu Dracena falou com a rádio Bandeirantes. Nós editamos tópicos, trechos que achamos importantes da entrevista do homem forte do futebol santista e vamos colocá-la aqui no nosso canal. Peço para que você se inscreva no canal para concorrer a essa camisa do Santos Futebol Clube no oferecimento de LL Esportes 13. Sigam no Instagram, arroba LL Esportes 13, dia 30 eu vou sortear, todo mês eu tenho sorteado uma camisa do Santos para vocês, tá bom? Vamos às respostas do Edu Dracena na entrevista aos donos da bola da Rádio Bandeirantes. Se liga aí. Vou falar para o torcedor aí, é difícil, porque infelizmente hoje você fazer uma, como você falou, uma equação dessa sem poder aquisitivo grande, né? É complicado até mesmo para os jogadores, para os empresários, para todos que estão envolvidos, não há negociação, né? Então a gente tem que ter um poder de persuasão, de convencê-los, né? De vir para o clube, não preciso nem falar da grandeza que é o Santos, a camisa que é o Santos, entendeu? Mas como eu falei também, os jogadores têm que entender que jogar no Santos é diferente, né? Então eles também têm que partir para aquele lado, não de querer estar ali. E é isso que a gente vai procurar fazer, a gente sabe que é uma tarefa árdua, mas em nenhum momento a gente vai esmorecer, a gente vai acreditar no trabalho, a gente vai estar lutando diariamente ali para que o Santos se fortaleça, né? Porque a gente também não pode desvalorizar os atletas também que estão ali, né, Capê? Eles, desde a minha chegada, foram 33 pontos disputados, né? E ganharam 21 pontos. Então mais de 66% de aproveitamento dos atletas que estavam lá. Então, o nosso atleta tem qualidade, nossos atletas têm competência. É só uma peça aqui e outra ali para que a gente fortaleça a nossa equipe, que a nossa equipe seja competitiva, como eu falei, em todos os campeonatos. E a gente vai estar sempre atento ao mercado. Com relação ao presidente Rueda, cara, eu tenho uma relação muito amigável e de muito respeito com o presidente. Muito se falou aí, ontem mesmo eu vi aí se falando de briga, alguma coisa, nunca aconteceu isso. O presidente sabe o meu respeito que eu tenho por ele. Eu acredito que ele também sabe o que eu tenho por ele e ele por mim, entendeu? E, cara, é um trabalho árduo ali, a gente trocando as ideias. Eu falo com o presidente também diariamente, às vezes até três vezes ao dia, né? Para a gente estar sempre alinhado, né? Nos pensamentos que o clube tem para a temporada 2022. Então, é muita especulação, né? Então, a gente está bem tranquilo, mas ao mesmo tempo preocupado e atento no mercado onde a gente tem que agir. Agora, a gente entende a ansiedade do torcedor, a gente entende a expectativa pelo ano que o Santos fez, né? Mas a gente, como eu falei, eu peço um pouco de voto de confiança para o nosso torcedor, né? Para acreditar no nosso trabalho que a gente está fazendo. O Santos hoje, na minha opinião, não precisa de quantidade e sim de qualidade. Então, poucas peças para estar reforçando o elenco que, na minha opinião, dá conta do refeio. É difícil eu falar em números, né? Porque a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, né? Muda o que é hoje e amanhã pode ser que não seja. Então, como eu falei, a gente está bem atento ao mercado, a gente está conversando com todos os empresários, né? O telefone não para, muitos enviam jogadores para a gente estar analisando e a gente analisa todos eles, entendeu? A gente não deixa de analisar nenhum que a gente recebe. Então, a gente conversa com os empresários, conversa com os jogadores e aí sim, a gente vai de repente tomar uma decisão. Então, como eu falei, às vezes o torcedor, as pessoas olham e falam, pô, eles não estão fazendo nada. Tanto, cara, o que a gente está trabalhando, o que a gente está vendo de vídeo, o que a gente está conversando com os empresários, cara, é uma coisa de louco. Tem dia que eu começo às oito horas e vou terminar dez horas da noite ali falando no telefone, entendeu? Não aguento fazer, não aguento mais. Mas isso faz parte do meu trabalho, faz parte do convencimento, né? De trazer os jogadores hoje para o Santos. Qual é a situação do Marinho? Vai para o Inter, não vai? No Marinho não tem nada, do Marinho só consultas, mas nada de concreto, não tem nada de proposta. É um atleta importante para o elenco, um cara que representa bastante para os atletas que já estão ali no Santos, para a molecada, entendeu? A gente sabe a importância que o Marinho tem, então para ele sair hoje do Santos tem que ser uma coisa muito boa para ambas as partes. Não só para o Marinho e também nem só para o clube. É, eu não abriria a mão do Marinho, não é? Acho que o Marinho num time bem ajustado, ele pode ser muito útil, mas claro, não é? É isso, ter uma proposta, proposta boa para todo mundo, não tem jeito. Mas hoje não tem nada, Capri, hoje é consultas, sondagens, mas oficial nada.